O Biratã Nunes Moreira é mestre em ciências de arte. O Biratã Nunes é mestre em ciências da religião pela PUC Minas e tem formação em filosofia pela mesma instituição. Atua como professor de ensino religioso e coordena o serviço de orientação religiosa no Colégio Franciscano Sagrada Família, em Belo Horizonte. Em sua dissertação de mestrado, orientada pelo professor padre Márcio Antônio de Paiva, investigou o tema Dizer Profético e Eleição, a hermenêutica da religião como ética, em Emmanuel Levinas. No Religar de hoje, o Biratã Nunes fala sobre religião como ética. Seja bem-vindo, Biratã. Participe do Religar e você pode ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte e nos encaminhe sua mensagem, dúvidas ou sugestões. Anote aí o endereço, tvhorizonte.com.br barra Religar. O Biratã, qual que é o lugar do autor que você estudou, Emmanuel Levinas, para a gente conversar sobre essa temática, religião e ética? Primeiramente, fico honrado com o convite e trabalhamos o Levinas a partir da sua tradição religiosa, a qual ele pertence, que é o judaísmo, e também o lugar de referência de Levinas, que é a filosofia. Mais especificamente, a tradição, se é que se pode falar em tradição aqui, mas da fenomenologia de Rússio e Heidegger. Mas o contexto de onde Levinas se move, se orienta, é o judaísmo, mais precisamente, o judaísmo rabínico, o judaísmo pós-segunda guerra mundial. Ele é um autor central nesse debate hoje? Certamente, se não é um autor central, é um dos principais, principalmente porque Levinas tem sido muito retomado, tanto na filosofia quanto na teologia. Então, nós trabalhamos na ciência da religião e buscamos fazer um olhar mais aberto sobre Levinas. Mas Levinas hoje é como se fosse um autor indispensável, assim, na leitura teológica e filosófica hoje. Sobre essa relação religião e... E ética. E ética. Depois nós vamos falar sobre a leitura dos teólogos, a leitura dos filósofos. Você disse, ainda há pouco, dessa vinculação de Levinas com uma corrente filosófica e também com uma corrente do próprio judaísmo. Mas no que diz respeito a essa corrente filosófica, em que Levinas é devedor dessa tradição? Certamente, o próprio método fenomenológico. E também é como que Levinas leu Rousseau e Heidegger. É uma leitura muitas vezes contestada. Muitos hermeneutas de Heidegger, por assim dizer, contestam a crítica que Levinas faz à ontologia heideggeriana, mas, de certa forma, ele é devedor da fenomenologia. E o que isso significa, concretamente, na leitura de Levinas? Significa que Levinas entende que a ontologia é uma filosofia, digamos assim, que, apesar de criticar a tradição filosófica, daquele pensamento fechado, o pensamento extremamente logocêntrico, ou seja, extremamente pensado na centralidade da razão, apesar de Levinas perceber na fenomenologia um pensamento que critica essa tradição logocêntrica, mas a própria fenomenologia ainda incorre, digamos assim, no mesmo perigo de reduzir o pensamento ao meramente racional, excluindo, assim, outras possibilidades de se pensar, por exemplo, a ética e a religião. Sim. Ele está vinculado à tradição judaica. De que modo que a tradição judaica atravessa o pensamento de Emmanuel Levinas? A nossa preocupação primeira foi justamente dizer, quando estamos falando de ética e religião, de qual religião especificamente falamos? Falamos em religião no sentido geral. Levinas trata a religião no sentido geral como ética. Originalmente, a religião é ética, é a relação humana, a responsabilidade do eu para com o outro. E, nesse sentido, Levinas, assim, ele escapa a religião como doutrina e como dogma. Então, quando se fala em judaísmo em Levinas, certamente, não estamos falando do judaísmo, no judaísmo, por exemplo, ortodoxo. Estamos falando de um judaísmo interpretativo, de um pensamento judaico. Mais especificamente, o pensamento rabínico europeu, que após a Segunda Guerra, ele é, de certa forma, fortalecido. Mas é um pensamento, também, que remonta ao período da Constituição do Talmud, que remonta ali aos fins do século VI, e que também faz alusão ao pensamento pós-exílico da Babilônica, do povo de Israel, que remonta a Esdras. E, justamente, esse período de quatro séculos antes de Cristo, até o século VI, antes de Cristo, é como se tivesse, assim, um pensamento rabínico, um pensamento, uma forma de lidar, de interpretar a lei, uma forma de interpretar a própria estrutura do judaísmo, que é interpretativa, que é dialógica. Então, Levinas retoma esse judaísmo, esse pensamento, que ele entende que é um judaísmo profético, que é um judaísmo profético, que é um judaísmo aberto, e que é um judaísmo que permite, também, um diálogo, justamente, com a filosofia. Sim. Eu ia lhe perguntar, mas acho que, em parte, você já apresentou, que é quais são as características desse judaísmo, que atravessa o pensamento de Levinas. Nós trabalhamos na perspectiva do dizer, o judaísmo como um dizer, como um discurso religioso. Nós temos tantos discursos religiosos, e precisamos, assim, na leitura levinasiana, alcançar um dizer religioso. Um dizer religioso que não seja violento, que seja um dizer aberto, e, principalmente, que seja um dizer relacional, em última instância, que seja ética. Que a religião, nesse sentido, ela seja, sim, o seu estar no mundo, o seu dizer algo para o mundo, que seja ético, que seja ética em si mesmo. Então, preferimos, apesar de tratarmos de uma tradição, que é a tradição judaica, Então, na questão religiosa, especificamente, nós temos no judaísmo o movimento profético. O movimento profético no judaísmo, ele é um movimento... Quando falo movimento profético, é importante situar que, de forma geral, Abraão era um profeta, Moisés poderia ser um profeta, mas estamos falando especificamente do profetismo escriturístico. Amós é o primeiro profeta escritor, aí nós temos os outros profetas também, que se dedicaram à escrita. Então, eles estão falando desse profetismo, porque é ali que ele vai fazer alusão ao ser humano, o lugar onde Deus acontece, é a ética. Levinas gosta de citar várias vezes a fala do profeta Jeremias, que é, quer conhecer Deus? Então, faça justiça ao próximo. É ali que Deus está. Sim. E como é que Levinas foi acolhido pela tradição judaica? Há uma boa recepção, porque ele faz uma interpretação da tradição, então, propriamente, parece que ele está em comunhão com essa tradição. É esse mesmo o clima? Na verdade, o próprio Levinas se autodenomina um talmudista de domingo. De domingo. É, um talmudista de domingo. Ou seja, ele é alguém que está, que apresenta mais uma possibilidade, que diz algo sobre. Então, a repercussão maior de Levinas, certamente, é no campo da literatura, e também no círculo hermenêutico europeu. Não estamos falando aqui de uma repercussão institucional em Israel. Então, a repercussão levinasiana do seu pensamento, ela é mais nesse círculo mesmo hermenêutico, fenomenológico. Levinas é como que no círculo fenomenológico francês, de certa forma, é como se ele apresentasse o pensamento rabínico a esse círculo, e vice-versa. É como se apresentasse a fenomenologia ao círculo rabínico. Sim. Estamos fechando esse primeiro bloco, mas ele também tem uma boa recepção entre cristãos. Você já sinalizou isso no início aqui do nosso bloco. Como é que é essa recepção, assim, brevemente? Depois a gente vai ter a ocasião de aprofundar. Eu, particularmente, discordo da forma com que Levinas é trabalhado por muitos autores cristãos. Coloca Levinas como quase que um teólogo cristão. Acreditamos que é reduzir um pensamento que Levinas lutou muito para abrir, que é justamente pensar a religião no seu sentido original, no seu sentido menos dogmático, onde o que vale mais não é o conceito, o dogma, a performance ritual, mas o que vale mais é o compromisso, digamos assim, ou a responsabilidade para com o outro, que Levinas chama de face a face, de relação. Então, eu acredito que, ou pelo menos percebo, que Levinas não é cristão. Isso é importante frisar. O pensamento judaico, inclusive, apesar de haver aproximações, de acontecer aproximações interpretativas, obviamente, em judaísmo e cristianismo, Levinas, inclusive, é um crítico do cristianismo. Do cristianismo que, por exemplo, transformou em conceito, ou conceitualizou narrativas abertas, por exemplo. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. O Religar de hoje conversa com o mestre em ciências da religião, Biratan Nunes. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já para falar mais sobre religião como ética. Até já.